Olá, salve, salve! Dia 8 de janeiro, data que inicia o Porto Verão Alegre 2020 e o Estação Cultura está entrando no ar, ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. E no programa de hoje vamos falar sobre o espetáculo Dunk, que faz temporada dentro do Porto Verão Alegre em fevereiro. Vamos mostrar também uma exposição que homenageia a trajetória de Carlos Alberto Petrucci. Eu também converso com o escritor Reginaldo Pujol, filho sobre livros e livrarias independentes. E o pianista e compositor Luciano Leães faz a música do Estação Cultura de hoje e fala sobre o show do dia 19 de janeiro no Paralelo Festival que acontece em São Francisco de Paula. O espetáculo Dunk, que faz temporada de 11 a 13 de fevereiro dentro do Porto Verão Alegre, apresenta o testemunho de um ativista pelos direitos humanos. A jornalista alemã Jürich Mayhoff, que morreu na prisão em circunstâncias bem estranhas e não explicadas. Eu converso agora sobre essa peça com a atriz Juliana Kerstin e com o diretor Denis Goschi. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Bom, a história é antiga. É antiga, mas é recente ao mesmo tempo também, né? E a peça também já foi montada há algum tempo, né? Mas, como a gente estava falando, que em off vocês não conseguem deixá-la de lado e cada vez se tornando mais atual, né, Juliana? Exato. O espetáculo foi no meu projeto de graduação na URGS em 2004. E desde lá a gente seguiu fazendo novas temporadas, mostras, festivais. Pensamos que a gente ia largar ele, mas nesse momento a gente resolveu retomar e o Porto Verão Alegre nos abraçou novamente. Em 2017 a gente fez uma breve temporada e ele nos abraçou de novo. A gente está muito feliz, porque a gente tem muita vontade de falar esse texto de novo. Ele é um texto do Dário Foi, da Franca Rami, se chama Eu, Urique Grito. E ele vai apresentar os últimos instantes da Urique no presídio de Stenheim, onde foi imposta a ela a tortura branca, que era silêncio e ficar numa cela branca. Que nada mais é uma metáfora dos nossos dias, né, desse estado ultradireita que está ascendendo. Branca, assética, né, de bons costumes, das famílias de bem. Então, para nós é uma metáfora muito forte e pertinente, que tem que voltar a ser dita. Bom, em palco, está tu e mais uma atriz que contrapõe, né, que é a carceria. Como é que funciona no palco, em cena? Na verdade, o projeto, ele, quando a Ju montou em 2004, né, dentro do projeto de graduação dela, ela era fazer o espetáculo junto com a Paola, porque foi, assim, aquela... a maneira de a gente desenvolver o trabalho, assim, às vezes a troca com o outro é muito importante. E a gente resolveu assumir isso, agora a gente está com a Dani Dutra, fazendo a carcereira, junto. É muito importante essa figura também, de alguma forma, porque ela, em momento algum, ela tem praticamente nenhuma fala, mas ela é muito importante porque ela é aquela presença, é aquela figura que... É constante de opressão. É constante de opressão o tempo inteiro, assim. E é quase um duplo, ao mesmo tempo é quase um duplo. É quase como a projeção da própria... dessa figura, né, da Uriq, que a gente cria, com a possibilidade de tomar as rédeas sobre a sua própria vida de novo, que é o que acaba ela não tendo mais condições, né. Esse estado é que é projetado nessa pessoa que está sempre em vigilância constante dessas pessoas que tentam se libertar. E essa questão de a gente bombardeado por informações, ao mesmo tempo, essas informações nos... Tem uma ausência de profundidade também, né. São informações que não trazem informações também, né. Exatamente. Eu ia falar sobre a ausência de informações que trazem informações. É, e a gente acaba vivendo nessa poluição constante e que nos tonteia, e que não nos leva a lugar nenhum. E é muito interessante que trechos do texto vai falar sobre isso, sobre essa... Qual é a expressão que ele usa? Da Luna Park, Luna Park dos sonhos. Sim. Né, desse excesso de informações, e ao mesmo tempo o mundo cinza que nos rodeia, né. É quase como uma... Uma tentativa a gente, como se a gente sentisse uma tentativa desenfreada de tentar preencher um vazio, né. Ao mesmo tempo, quando nos é tirado todas essas possibilidades, o quanto a gente se vê encarcerado, né, dentro disso, assim. Então, uma série de reflexões dentro do espetáculo Dunk, que o pessoal tem tempo para adquirir os ingressos. Os ingressos do Porto Verão Alegre já estão havendo, Porto Verão Alegre começando hoje os espetáculos, mas as bilheterias virtuais estão aí, tem que conseguir os ingressos de maneira antecipada para o dia 11, 12 e 13 de fevereiro, sempre às 8 horas da noite, na sala Álvaro Moreira, Centro Municipal de Cultura, como eu sempre falo, equipamento de cultura público importantíssimo aqui da cidade de Porto Alegre. Queria agradecer a presença de vocês, certo? Parabéns pelo espetáculo e mais uma boa temporada para vocês. Muito obrigado. Obrigado, esperamos vocês lá. Certo, até a próxima. Obrigada. Bom, e nesse mês aí, 18 e 19, ou seja, daqui a pouquinho, em janeiro, em São Francisco de Paula, acontece a segunda edição do Paralelo Festival, um dos espetáculos do segundo dia, é com o Luciano Leães, que sobe ao palco acompanhado pela banda Big Tiffs, mas hoje aqui no programa ele está com um dos Big Tiffs, com o Ronaldo Pereira, e a gente já escuta música agora, então, com vocês, guris, por favor. Feliz 2020 a todos, começar Ano Novo com Música Nova. I'd rather be alone and in bad company. I'd rather be alone and in bad company. Well, before I do your harm, you'd rather be alone and in bad company. You said the crash is green on the other side of the fence. You said the crash is green on the other side of the fence. But I am good without a guide The pulpit weather friend Well, I feel in the air better than the G You've never seen the sweet melody I'll take a ride, ride, ride on my swell, jolly blues Now onlde Right, go onlde Now onlde Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ano passado houve um super movimento de livros de Natal porque as grandes livrarias, a cultura e a Saraiva, estavam em falência. E esse ano que esse processo parou de ser discutido, eu me dei conta que as pequenas livrarias, que para mim são tão fundamentais ou mais fundamentais até do que as grandes redes, que elas significam também simbolicamente, como um espaço de culto do livro, que não depende só do mercado, da lista dos mais vendidos, mas que está ali para movimentar a cena local, para movimentar a paixão pelo livro. Essas livrarias continuam em crise. A pequena livraria está sempre em crise no Brasil. Elas estão sempre fechando, elas estão sempre no limite para fechar e ninguém estava mais fazendo campanha do livro de Natal. Então, eu resolvi dar um alerta para todo mundo que estava na minha lista de e-mails ali, que eu consegui identificar também com esse amor pelas livrarias, pelos livros, que a gente tinha que movimentar. A gente tinha que ir para a loja, a gente tinha que fazer isso acontecer. E, sei lá, por o fato de eu estar aqui, parece que a coisa, de fato, andou, assim, que a conversa está rendendo. E é importante porque o verão também é um momento que cai muito o fluxo nessas lojas e elas precisam muito que a gente continue lá, passando, comprando um livrinho. Porque justamente uma das ideias também desses espaços, como o mercado acabou se adequando, uma dessas adequações que essas pequenas livrarias têm feito é justamente pensar nos lançamentos dos novos escritores, das editoras pequenas, de colocar na vitrine, de dar oficinas, têm espaços muito mais que um espaço de simples comércio de livros, né? Exato. Eu acho que até essa é a chave da sobrevivência desses espaços hoje em dia, é não se limitarem a ser uma loja. Mas, de fato, se transformar num centro cultural, num centro, como eu digo no texto, na igreja da religião do livro, que receba cursos, que receba palestras, que receba lançamentos. Inclusive, é muito importante que os autores pensem nisso, em lançar livros nas livrarias, porque depois dessa crise gigantesca do mercado editorial, muita editora resolveu lançar livro em bar, lançar livro em outros espaços para ficar com todo o lucro da venda. E, como diz um livreiro amigo meu, ele diz assim, puxa, isso é triste, porque na hora de comemorar aniversário, ninguém sai do bar e vem para a livraria, né? Então, ele lembra assim, o lançamento é o grande evento da livraria, quando a livraria consegue, de repente, segurar quase um mês de aluguel, de contas para pagar. E se a gente começa a tirar isso, tirar a grande festa do livro, de dentro de uma livraria, o que que resta para ela? Sem contar que as livrarias também tiveram uma adaptação nesse sentido, de pensar, vamos a um bar, o café também se transformou, a livraria também se adaptou a esse modelo também, né? A gente tem vários exemplos aqui em Porto Alegre de livrarias muito simpáticas, que tem sempre um cafezinho, uma cerveja, uma água, um chá, e com livreiros muito legais, como o André e o Éder da Taverna, a Nani da Baleia, o Milton lá da Bamboletras, que são pessoas que não estão ali só pelo comércio, são pessoas que adoram o livro, então eles têm o maior prazer de ficar conversando contigo, se eles não conhecem o livro que tu vai comprar, e eles querem saber mais desse livro, e daqui a pouco eles entendem o que é esse livro, eles já te recomendam o outro, então às vezes tu passa ali pra... quero comprar um livro, quando tu vê tu fica uma hora, uma hora e meia conversando com as pessoas, e por isso que eu digo que esses espaços são importantes, porque são espaços mesmo de encontro, porque tem outro cliente ali, te ouve conversando e já puxa papo. Eu tive uma vida assim dentro da palavraria, antiga livraria que fechou aqui, e tenho tentado manter essa vida nesses outros espaços. E fortalecer uma rede muito mais ampla e muito mais forte do que a rede virtual. Bom, o Reginaldo acabou dando um caminho que a gente tem também, um pequeno circuito que a gente pode fazer de livrarias independentes aqui pelo centro de Porto Alegre, aconselhamos as pessoas a procurarem pelas redes essas pequenas livrarias aqui de Porto Alegre, existem outras, a gente pode ampliar esse circuito, e sair a fazer a sua caminhada aí na sua cidade também, ou aqui por Porto Alegre. Reginaldo Pujol, filho, obrigado pela tua presença aí, cara, boa sorte aí. Eu agradeço. E continue mandando boas ideias para nós aí, esse amor pelos livros aí, certo? Agradeço muito o convite, espero que a gente siga falando sobre esse assunto. Certo, brigadão, até a próxima aí, cara. Valeu. Bom, a gente vai para o intervalinho, mas antes eu tenho uma dica rapidinha para dar. Estreia amanhã na Casa Godoy, que fica ali na Independência 456, o espetáculo O Jantar com a Senhora Beckett. A direção e dramaturgia é do Décio Antunes, a peça fica em cartaz, até o dia 18 de janeiro. E agora sim, a gente vai para um pequeno intervalo, a gente já volta rapidinho com a Estação Cultura desta quarta-feira. Com licença, senhora. A senhora quer água? É, eu guardo aqui para dar para os policiais, ou quando vejo uma mulher grávida. Obrigada. Se é parte da torre! A gente sempre investiga o cara que acha bomba. Você lê os jornais? O FBI está suspeitando o do Richard Jewell. Eu fui criado para respeitar a autoridade, senhor. Querem fritar você. Foi ele o filho, um herói. O caso Richard Jewell. Hoje nos cinemas. Eu falo para a pessoa levantar, se olhar no espelho e falar eu posso e eu consigo. Assim como eu, assim como tantos outros atletas paralímpicos. Também tivemos momentos difíceis na nossa vida, na nossa carreira, mas não deixamos nos abater. Que 2020 consiga ser transformador na vida de vocês, assim como o esporte é nas nossas vidas. Ele nos transforma todos os dias em atletas melhores, em pessoas melhores. Hoje é essa mensagem que eu levo para vocês, que transformem o 2020 de vocês em algo incrível. O rock brasileiro em toda a sua essência nesta banda, com toques de engenheiros do Havaí e dos grandes grupos de Brasília, tanto na sonoridade quanto nas letras. De volta com a Estação Cultura dessa quarta-feira, agora para falar sobre artes visuais. Uma mostra na Pinacoteca Aldo Locatelli homenageia a trajetória de Carlos Alberto Petrucci, um dos mestres do modernismo nas artes plásticas no Brasil e que em 2019 teria completado 100 anos. Alberto Petrucci nasceu em Pelotas, mas viveu a maior parte da vida em Porto Alegre, onde trabalhou e desenvolveu sua carreira. Pintor, desenhista e cenógrafo, Petrucci também foi funcionário público e teve papel relevante como presidente da Associação Rio-Grandense de Artes Plásticas Francisco Lisboa e membro do Clube de Gravura de Porto Alegre. O Petrucci, ele integra a geração, a primeira linhagem de artistas modernistas aqui do Rio Grande do Sul. Então essa que é a importância dele. Ele é da mesma geração que o Carlos Schlier, Vasco Prado, Iberê Camargo, a Cristina Balbão, que era professora do Instituto de Artes. Então ele integra-se justamente essa primeira linhagem de artistas modernistas que abrem espaços aqui no sistema das artes em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para a arte moderna. Para a mostra, Petrucci 100, foram reunidas mais de 80 peças de acervos públicos e particulares, explorando o amplo repertório do artista. Suas pinturas mais conhecidas são carregadas de realismo e aparecem na mostra em paisagens e também em retratos de desconhecidos e personalidades, como Luiz Carlos Prestes. Outras facetas de sua produção também foram aproveitadas, abrindo novos olhares para a sua arte. Contempla praticamente toda a trajetória do Petrucci, desde a década de 1940 até a década de 1980. E essa exposição, ela abarca duas vertentes importantes da produção do artista, que é uma vertente mais realista, na qual tem os retratos. O Petrucci era considerado um grande retratista, pintor preferido do Mário Quintana, aqui de Porto Alegre. Desenhou Nuz enquanto exercício formal, exercício poético, desde o início da carreira até o final da vida. Então tem uma sala inteira com os desenhos de Nuz preparados pelo Petrucci. Tem os retratos, tem uma produção muito grande nessa área. E aqui tem um eixo importante da produção dele, que foi a partir de 1974, ele fez várias pinturas retratando casarios antigos da Porto Alegre do século XIX. É uma fase que alguns críticos chamam de hiperrealista, em que ele fazia realmente uma pintura muito fidedigna com relação ao que é visto, quase fotográfico, algumas delas parecem fotografias, e são criadas a partir de fotografias que ele desconstrói a perspectiva da fotografia e pinta essas paisagens da cidade antiga. Mas o Petrucci, pouca gente sabe, também produziu obras abstratas, de 1958 a 1974. Ele teve várias incursões pelo abstracionismo, apesar de ser um artista com uma verve realista muito forte. A exposição Petrucci 100, que comemora o centenário de Carlos Alberto Petrucci, pode ser visitada até 10 de janeiro, na Pinacoteca Aldo Lacatelli, na sede da Prefeitura, no centro de Porto Alegre. A entrada é franca. Atenção Petrucci 100, Atenção Petrucci 100, Atenção Petrucci 100, Música 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 E o show que o Luciano Lenz e Big Chiefs fazem em São Francisco de Paula no dia 19, dentro do Paralelo Festival, encerra a turnê do disco The Power of Love, o primeiro disco desse cara aqui, dessa banda, mostra aqui o disco. Bom, se encerra a turnê porque já está preparando coisa nova por aí, é isso aí, Luciano? É isso aí, começou a gravação já. Use o microfone, o pianista esquece o microfone, por favor. Ah não, então é tão pena, claro, muito bem. Desculpa, vou lá. Não, imagina. Mas é o seguinte, Damien, estamos, já está, vamos dizer assim, já botamos no forno, assim, na primeira leva, assim, da fornada. Bom, e não estão poucos shows, né? Tu tem aí, no dia 16, tu tem o Espaço 512, aí o Luciano Lenz e André Cavaleiro, grande crooner, grande vocalista. Dia 16 é um projeto do Juliano Barreto, que é lá no Espaço Cultural 512, é isso aí. E daí eu vou fazer uma participação no show do Juliano, que, pô, o Juliano... O Juliano esteve aqui a semana, na segunda-feira, porque estava organizando o espetáculo que teve ontem junto com a Valéria, o Barcelos, o Valente, foi muito interessante, muito massa, muita gente chegou lá também, foi muito legal. Bom, e no dia 17, aí na Barro, Cervejas Especiais, aí o Luciano Lenz e Big Chiefs, isso? É o Luciano Lenz e Big Chiefs, vamos tocar com o quarteto, junto com o Solon Fishbone, que está fazendo a cerveja dos Big Chiefs, uma cerveja que vai se chamar Funk Chiefs. Então vai ser o lançamento da cerveja. E outra baita parceria, né, que, né, de agora também, não só na parceria para fazer a cerveja, mas também uma grande parceria musical também, que é o Solon Fishbone. Com certeza, o Solon, grande parceiro, já toquei muitas vezes com ele, agora estou tendo o prazer de ter ele tocando com os Big Chiefs de vez em quando também. Excelente. E aí chegamos lá no dia 19, no festival que acontece no dia 18 e no dia 19. No dia 18 encerra o festival com um show do Toquinho, o festival começa às 17h30 e no dia 19 começa às 16h30 e no dia 19 tem o Luciano Lenz e Big Chiefs também fazendo o som por lá em Santo Antônio da Patrulha, né, cara. E esse é um bem especial também, Santo Antônio de Paula, São Francisco de Paula, muito bacana também porque aí é na beira do lago, aquela função interessantíssima, tem a entrada franca, então o pessoal só chega lá e curte o som. Cara, vai ser demais. São Chico é muito, uma cidade muito querida, gosto muito de lá, já toquei muitas vezes lá. E esse festival, Paralelo Festival, também é um festival incrível. É só ver os nomes que vão tocar ali, né, vai tocar a galera da Tem, Toquinho. Tem agora um americano que eu não lembro o nome, mas vai ser um super festival que eu tenho grande... Tex, Tex, enfim. É, mas é, cara, vai ser um super festival, uma entrada franca. Foi influência para o... Agora estão colocando o formato guitarra e bambu, né, guitarra e batera. Isso, isso aí. Muito legal, já vi alguma coisa também ali, eu gosto de me formar sempre o que está rolando, vai ser muito legal. E é um festival que tem essa característica de músicos, estilos diferentes, né, cara? Estão ali muito blues, muito soul na tua parte. Com certeza, vamos levar a banda completa, vai ser uma grande festa, como tu mesmo falou, para encerrar, fazer o fechamento em grande estilo desse disco aí e começar essa nova fase de um disco novo. Lembrando que quem quiser adquirir o CD, o CD ainda está à venda e tem ainda uma outra tiragem do CD, né, que a gente muitas vezes mostrou esse CD aqui, sem essa bonus track, que fica difícil de mostrar aqui, mas tem um bonus track da Songs for GB, Songs for GB live, é ao vivo aí, cara. Como é que é isso? Grabado com orquestra no Ensino Zancheta, ano passado, no Auditório Aerojviana. Quem quiser, tem, procura aí, produto oficial, tá? Pode me procurar também, quem quiser, que depois eu mando lá, Instagram, Facebook, todas essas coisas aí. Mas tem camisa, tem CD e garanto, vamos vencer logo, porque em breve vai chegar outra, né? E aí, já era, aí vira produto de colecionador aí, tem de colecionador. Então, primeiro disco, Luciano Leães e Big Shifts. Queria agradecer a presença de vocês aí, mas antes de fazer aí o convite aí, procure nas redes sociais aí, a gente passou essas três datas, então o Espaço 512, participação do Luciano Leães, depois do dia 17, Luciano Leães com participação do Solão Fichibone, lá no Bárbaro Cerveja Especiais. E aí, 18 e 19, rolando o festival lá em São Chico, no Lago São Bernardo, com várias atrações aí, nacionais e internacionais. Bom, então a gente encerra o Estação Cultura de hoje com um pouquinho mais do som do Luciano Leães e do Ronaldo, e a gente volta amanhã, ao vivo, a partir das 2 horas da tarde, lembrando que às 9 e meia da noite a gente tem a nossa representação, ainda hoje, aqui pela TVE. Então, por favor, um pouquinho mais de música pra nós aí. Grande domínio, obrigado mais uma vez. Obrigado. Música 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 Música